Música Deus tem tanta coisa pra fazer Gente bem mais importante pra cuidar Problemas mais difíceis para resolver Mas está sempre pronto a me escutar Ele nunca se cansa de mim Mesmo com milhões de horas sem me responder E eu acho isso tudo tão legal Porque pra ele sei que sou especial Eu fico aqui comigo imaginando O criador do mundo me olhando Observando o que eu faço o dia inteiro Minha mão apesar dos meus defeitos Eu dormia de ficar acordado Quando acordo já está do meu lado Ele é o meu melhor amigo Prometer que sempre estará comigo Ele me ouve O dono diz Todo ao que me ouve Eu sei que é cheio Ele responde Ele é o lindo ter um Deus Sim, 24 horas disponível para mim Aleluia! Realmente eu tenho tanto pra fazer Mas não é difícil cuidar também de você Sim, eu estou sempre pronto a te escutar E me alegro ao te ouvir Eu nunca vou cansar de te ouvir Estarei sempre pronto quando precisar de mim Eu nunca abandonei um filho meu Não esqueça Sou teu pai, eu sou teu Deus Eu posso estar em todos os lugares E ao mesmo tempo posso ouvir todas as vozes Não sou pai de um filho, mas sou de milhares E conheço cada um em seus detalhes Eu entendo até teu choro, teu sorriso Conheço todos os seus sentimentos Não se preocupa quando te voltar